Gisele, às vezes me parece que só o fato de ser negro no Brasil já é não ter acesso a qualquer direito humano. Não parece, é. Quando a gente pensa em todos os direitos que são relegados, quando a gente pensa numa população que tem um jovem morto a cada 23 minutos, quando a gente pensa numa população que está afadada à pobreza, que não tem direito de herança, que não tem direito a sequer alimentação básica, a gente entende que essa população não tem direito humano nenhum, direitos básicos. Então, o que não seria o direito primordial se não for o direito à vida? E a população negra no Brasil hoje praticamente não tem direito à vida. A situação de servidão é diferente, no entanto, ela é tão grande quanto a do início do século passado. Toda pessoa tem direito à propriedade. Só ou em sociedade com outras. Júlia, e se a gente for pensar que o direito à terra é um direito essencial, esse direito não foi garantido para a população negra no final do período da escravidão, né? Exatamente. Não foi garantido e continua sem ser garantido no Brasil de hoje, né? O Brasil de hoje, quem é proprietário de terras no nosso país, né? São grandes latifúndios que não pertencem à população negra no Brasil. Inclusive, a titulação de terras, por exemplo, para comunidades tradicionais e quilombolas, está absolutamente estagnada no Brasil, está muito, muito atrasada. A de povos originários também. E essa falta de titulação e de reconhecimento de quem é detentor daquele território, daquelas tradições e cultura, isso aumenta os conflitos naquele local. Então, concordo totalmente com a fala também da Gisele. Nunca foram garantidos e estão longe de serem garantidos. Existem no papel, a gente existe enquanto Estado, mas eles não foram ainda protegidos e estão longe, infelizmente, de serem ainda, muitas vezes, reconhecidos, né? Como titulares desses direitos, né? Infelizmente.